Música Voltamos com o quarto e último bloco do programa O Despertar da Consciência. Se você tem alguma dúvida ou sugestão para este programa, por favor envia um e-mail para despertar arroba tvmundomaior.com.br Sebastião, amor e sublimação é o tema deste programa. Como a gente deve evoluir na sublimação desse amor? Como é que a gente traz todo esse ensinamento de hoje para os nossos dias atuais? Entendendo que o princípio inteligente do universo, essa mônada primordial, esse átomo primitivo, esse fascículo de luz como expressão do amor sublime da consciência cósmica, esse fragmento dessa consciência, quando o convidamos para arquitetar os nossos pensamentos, para a materialização dos nossos desejos, para a elaboração de nossas ideias, para a sublimação das emoções, ele se achega como esse energismo, como uma matéria-prima em potencial. Nós vamos gravar nesses elementos, nesses fascículos de luz para construir o cenário que queremos para o nosso universo. Se eu quero me tornar paciente, eu vou construir o cenário desejando ser paciente. Mas o que surgirá fora de mim é seres impacientes para que eu exercite a paciência. Como o pensamento expressando a consciência em forma de inteligência não é outro, senão o espírito encarnado em nosso corpo, se alguém me ferir numa face, a impaciência que estaria ferindo o meu orgulho, a parte egoística, eu vou ofertar a outra parte da paciência, da tolerância, da compaixão, da piedade e etc. Porque é isso que eu quero transformar esse amor. Então a matéria-prima eu trouxe do cosmos, o evangelho como esse energismo em potencial. Eu estou exercitando o evangelho que há em mim porque eu desejo sublimar as minhas virtudes. Então diante da situação que ocorre fora de mim, algo ou alguém me provoca ou pede socorro ou auxílio, a pauta das minhas virtudes, que está ali para ser trabalhadas, é acionada. Então quando eu imagino pacificando o meu universo para não reagir, mas sim agir, eu crio hormônios. Hormônios que vão pacificar como a morfina. Dá um sentimento que você fica zen, fica tranquilo. Porque se eu for ficar nervoso, eu vou criar a adrenalina, eu vou partir para cima do outro. E não é isso que eu quero. Eu quero construir mensageiros químicos, expressão da minha consciência e não só isso. Eu quero que alguém perceba quase que se fosse algo condensado que se pudesse servir para o outro comer. Então eu quero que o outro perceba o tamanho da minha paciência, dessa ternura, dessa tolerância, dessa sublimação. Porque quando falamos dessas realidades, como você pode perceber, o nosso universo inteiro vem à tona. E as pessoas podem ver nesse momento que esse energismo coagulado em nós, que nós desejamos desmanchar, as lágrimas servem para trabalhá-los. Porque é um exercício real que estamos fazendo. Então as lágrimas, quando desejamos sublimar um sentimento, ao desintegrar da forma de uma mágoa, de um ressentimento, a vergonha, a culpa, várias situações, quando elas chegam no cenário mental e nós desejamos sublimá-las, elas desintegram na forma. E esse energismo se transforma em lágrimas. Como disse nossa amiga filósofa Viviane Mosé, Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Então eu estou engasgando porque é um fato. Mágoas de um passado longínquo, porque eu pensei exatamente em trabalhar o auto-perdão. Então vem à tona, todas as vezes que trazemos no cenário mental o desejo de sublimar uma ação, Joana de Anjos nos ensina, é como se a cortina que divide o consciente do subconsciente e do inconsciente se abre e o adversário vem à tona. Só que ela nos mostra, em contrapartida, que não existe nada de promíscuo inferior dentro de nós. Por isso eu não me envergonho nem de vir as lágrimas aqui diante das câmeras, nem de reconhecer as minhas deficiências. Mas quando eu proponho realizar alguma coisa, eu sei que virá do meu interior se eu estiver, como está vindo agora. Mas pode ser do exterior também, porque se eu estiver em harmonia e desejar algo nobre, o que eu vou atrair é o menos nobre, é o professor atraindo o aluno, é os contrários se atraindo para que nós possamos exercitar o que propomos. Porque se eu quiser exercitar a paciência no meio de pessoas pacientes, que paciência eu vou exercitar? Se eu quiser exercitar a minha fé no meio de pessoas crédulas, naqueles que já acreditam, não vai ter. É o incrédulo que vai me desafiar. Se eu quiser exercitar a saúde verdadeira, vai aparecer todos os convites para a degradação dessa saúde. Então, por isso, esse exercício é um fato. Lágrimas são elementos como se eu dissolvesse outras frequências da minha própria consciência e desmancha-se um coágulo e ele vem à tona. Mas eu posso chorar de compaixão, que também é um estágio de sublimação, pela piedade que eu sinto do meu semelhante, aquilo que eu gostaria de fazer e ainda não consigo. Eu também posso vir às lágrimas. Mas o que importa é que queremos sublimar esse amor, sabendo que esse energismo não é senão o Evangelho do Cristo nas suas incontáveis expressões no universo dos fluidos, como o princípio vital, fluido vital, energia vital, com todos esses cenários que criamos anteriormente para chegarmos a esse estágio de entender o amor e a sua sublimação. Mas creio que no próximo programa, no processo de individualização do Espírito, vai ficar mais fácil a compreensão do que nós estamos começando aqui. Mas o que importa é o desejo sincero de mudar-se, de amar a si mesmo. Porque se eu amo a outro conforme me amo, se eu disser a outro que amo sem amar-me, é já uma mentira, que a gente fala mentira branca. Eu estou desejando alguma coisa. Mas às vezes é falso. E hoje sabemos que a sensibilidade de nossas crianças, elas já percebem quando eu estou falando da boca para fora. Se eu estiver palestrando, o público sabe que eu estou falando da boca para fora. Mas quando eu estou fazendo um esforço extremo, já que o verdadeiro Espírito é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, todos percebem que é real o exercício que eu estou fazendo. E vão me auxiliar para que isso se dê. Sebastião, o nosso amor, ele perdoa? Assim como o amor de Deus, que por tantas vezes já perdoou e com certeza vai continuar perdoando os nossos erros? Eu lamento te decepcionar nesse instante, porque para mim Deus não perdoa e nunca perdoará. Você sabe por quê? Não. Porque ele não se ofende. Jesus foi o representante mais nobre e nunca se ofendeu. Mahatma Gandhi foi o seu seguidor mais de perto, porque ele leu doze linhas do Evangelho, só as bem-aventuranças, só a recitação. Não o quinto, sexto e sétimo capítulo de Mateus, que é o Sermão do Monte, mas só as bem-aventuranças que nós sabemos do Sermão do Monte. E para Mahatma Gandhi bastou doze linhas para não mais se ofender, porque ele também não perdoava. Agora nós que ainda nos ressentimos, necessitamos trabalhar esse energismo que é a sublimação da ofensa e é o que nós chamamos de devolver em forma de tolerância, de compaixão, de perdão. Mas no futuro também não vamos se ofender, porque o perdão verdadeiro, segundo Jesus, na obra Ave Luz, é aquele que não existe. Porque não existe nada mais complexo do que perdoar, mesmo que seja a si próprio. Então a nossa lição de casa está mais difícil do que eu imaginava. Eu estou achando que eu não vou passar nessa prova, não. Porque além de a gente aprender a perdoar, que ainda não é fácil, a gente tem que aprender a não se ofender. É muito mais fácil. Quer ver como? Gasta-se 20 reais, poderia gastar 4, para melhorar as condições da saúde em nosso país. Se eles gastassem 4 reais na educação, não precisaria construir mais hospitais, comprar mais equipamentos, porque não haveria enfermidades como está havendo. mas gasta-se 20 reais construindo hospitais e equipando, num lugar que 4 reais investindo em saneamento básico, a prevenção. Então se eu posso prevenir-me desenvolvendo virtudes, como a tolerância, a compaixão, a indulgência, para não me ofender, porque depois, para perdoar, dá um trabalho. Mesma coisa que está acontecendo com a nossa educação, com a nossa saúde. Porque não pagam bem os professores, eles trabalham descontentes, não têm equipamento, não têm escola adequada, estão à precariedade. E aí nós temos o resultado. A medicina também, infelizmente, está seguindo o mesmo caminho, né? Pelo menos. A educação é o primeiro ponto. O ser educado adoece menos, ou no futuro não mais adoecerá. E a saúde estruturada adequadamente, com condições adequadas, também facilitará esta sublimação do nosso país. Sebastião, muito obrigada por mais um programa, muito obrigada por tanto amor a nós aqui da TV Mundo Maior e a todos vocês que estão assistindo. Obrigada. Gratidão eterna a todos vocês, com tanto amor que nos sustenta e a causa do nosso existir. Muito obrigada a você de casa. Acesse o nosso site tvmundomaior.com.br Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto